2021 foi um ano extremamente desafiador, né, não é? Nessa pandemia, mais de 500 mil pessoas morreram só no Brasil, mais de 600 mil empresas fecharam, e a gente, nesses últimos tempos, teve que aprender a ficar trancado dentro de casa. A gente teve que aprender a fazer tudo sem sair do lugar. E não só isso. Muita gente entrou em depressão, muitas pessoas passaram pelo pior momento da sua história, mas também muitas coisas boas aconteceram durante esse ano. E é sobre as principais coisas que aconteceram nesse ano de 2021 que a gente vai falar nesse vídeo. 2021 foi o ano que morreram quase 500 mil pessoas no Brasil por conta do coronavírus. Pra você ter uma ideia, foi três vezes mais do que morreram no ano passado. Nesse ano de 2021, a gente passou pela fase vermelha. Aquela fase que nenhum negócio poderia abrir as portas. E isso prejudicou demais a economia do Brasil, fazendo com que hoje a gente alcance o quinto lugar no desemprego mundial com uma taxa de mais de 13% de desempregados. Mais de 600 mil empresas fecharam suas portas por conta desse período extremamente complicado que a gente passou. Mas também, muitos negócios descobriram na internet uma solução. E milhões de pessoas que nunca pensaram em abrir um negócio e empreender por conta do desemprego abriram seu primeiro negócio. E muitas delas prosperaram. Muitas pessoas encontraram na internet uma forma de salvar o seu negócio. E nessa pandemia, as pessoas entenderam que elas não precisavam mais sair de casa pra poder comprar coisas que elas estavam acostumadas a sair pra poder comprar. Como, por exemplo, roupa, comida, eletrônicos, eletrodomésticos, decoração pra casa e muitas outras coisas. Hoje as pessoas entenderam que elas podem ter tudo o que elas quiserem clicando dentro do celular. E essas coisas chegam em casa. E entre essas coisas boas, a gente teve o quê? A vacinação. Hoje o Brasil tá com mais de 50% da sua população vacinada. Em número de doses, o Brasil é o quarto país que mais vacinou pessoas no mundo inteiro. E por conta dessa vacinação, os eventos voltaram a acontecer, os estádios abriram as portas e agora a gente pode assistir jogo de futebol de novo nos estádios. Shows de música voltaram a acontecer também. E restaurantes puderam receber a sua capacidade máxima. O Brasil tá passando por um momento extremamente complicado na sua economia? Sim. Mas em comparação com muitos países de primeiro mundo, o Brasil é um país que tá conseguindo se sair muito bem diante de um cenário tão caótico que a gente vem enfrentando. E a economia do Brasil, aos poucos, parece estar encontrando o caminho pra gente voltar ao normal. Três dos homens mais ricos do mundo se cansaram de apenas ser ricos e agora eles querem dominar o espaço. Esses três grandes empresários fizeram voos tripulados com pessoas comuns pro espaço. E agora a gente pode esperar que voos comerciais pro espaço vão acontecer nos próximos anos. Uma das coisas que marcou demais esse ano também foi a gente ter ficado um dia inteiro sem redes sociais. Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. E muita gente lembrou que tinha família, tinha emprego, tinha várias coisas. Falou, pô, como é que eu fico agora sem meu Facebook, sem meu Instagram, sem meu WhatsApp? E as pessoas tiveram que lembrar. A gente, na marra, a gente lembrou como era viver sem tudo isso. E muitas empresas tiveram grandes prejuízos também, porque muitas delas se acostumaram, aprenderam a usar as redes sociais e vender através do WhatsApp e durante um dia não faturaram como costumam faturar. Mas isso tudo só serve pra mostrar que até as gigantes caem, que a gente não pode depositar todos os nossos ovos numa única cesta e que a gente tem que se acostumar e pelo menos por um período de tempo a gente tem que ficar fora das redes sociais porque existe vida fora delas. E esse ano, algo que já existia, a partir de agora vai ser muito mais do que uma realidade. Vai ser um novo universo. E ele é conhecido como metaverso. Um universo paralelo tá sendo criado, implementado e melhorado pra que pessoas consigam ter experiências dentro desse mundo. Pra você ter uma ideia, no metaverso você vai poder comprar roupa, você vai poder comprar carros, você vai poder comprar casa, terreno, você vai poder se relacionar com outras pessoas. É basicamente a vida que a gente vive aqui, só que no metaverso. Pra quem não entendeu o conceito do metaverso, assiste um filme chamado Jogador Número 1. Esse filme basicamente trata do metaverso. Se você quiser entender, assiste esse filme, vai te ajudar demais. Esse ano a gente teve uma prova, mais do que concreta, que audiência e influência pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa e a vida de qualquer negócio. E uma grande prova disso foi a Juliette, que venceu o Big Brother. Hoje ela tem mais de 30 milhões de seguidores. E vamos combinar. Um milhão e meio de reais não se comparam com todo o dinheiro que ela já ganhou e vai ser capaz de ganhar agora por conta de toda essa audiência. Isso mostra que se você não construiu audiência, não tem influência na internet e a sua empresa não é a mais conhecida, você está perdendo muito dinheiro. O mais conhecido sempre vence o melhor. E está na hora da gente começar a investir nisso. A gente já teve milhares de provas de que quem está na internet vai nadar de braçada nessa nova fase do jogo. Se você já está na internet, isso é incrível. Mas está na hora de você ser o mais conhecido. E para aqueles que ainda acham que ter audiência e influência não impacta, o Elon Musk, além de ser um grande empresário, foi eleito a personalidade do ano pela revista Times. E não só isso, ele é a pessoa hoje que mais dita para onde as criptomoedas vão. Se ele falar que tal criptomoeda é boa, ela sobe. Se ele falar que ela é ruim, ela desce. E ele consegue, basicamente, tendenciar e influenciar o movimento das criptomoedas no mundo inteiro. Uma única pessoa tem o poder de influenciar o mercado inteiro. Nesse ano, as plataformas estão travando uma verdadeira guerra por pessoas que produzem conteúdo. Só o Facebook falou que vai pagar mais de um bilhão de dólares para criadores de conteúdo nos próximos meses. O que isso quer dizer? Que geração de conteúdo é o futuro. A audiência é a moeda mais valiosa de todos os tempos e aqueles que produzirem conteúdo vão ter atenção e pode se preparar que os novos bilionários do futuro você vai ver muitos, muitos influenciadores entre os novos bilionários. E dentro dessa briga das plataformas digitais, o YouTube criou Shorts. O TikTok começou a crescer avassaladoramente, o Facebook, para não ficar para trás, já implementou o Reels dentro do Instagram. E agora, nesse ano, o YouTube anunciou Shorts, que são uma aba de vídeos curtos para dentro do YouTube também. Agora tem vídeos curtos no TikTok, YouTube, Instagram, tem kawaii, está uma loucura. E se você está fora dessa, você vai perder dinheiro. E falando em influência, nasceu o meu evento chamado Influência nesse ano. A primeira versão foi um grande sucesso. E agora a gente vai para a versão 2.0, que vai acontecer no dia 15 de janeiro, aqui em São Paulo, capital. Nesse evento vão ser mais de 10 horas de conteúdo, onde você vai aprender como ter visibilidade, audiência, autoridade, e fazer muito mais vendas, alavancar o teu negócio nessa era digital, através da geração de audiência e visibilidade. Se existem milhares de pessoas, nesse exato momento, querendo comprar o seu produto, querendo comprar os seus serviços, você acha que você faturaria mais? Com certeza. E é isso que a audiência é capaz de fazer. Ela pode levar milhares de pessoas para o teu negócio, para comprar o seu produto, aumentando o seu faturamento, o seu lucro e a sua receita. Quando é que esse evento vai acontecer? Ele vai acontecer no dia 15 de janeiro, para a gente justamente começar o ano com o pé direito. Você vai poder fazer muito network, você vai me encontrar lá. Cara, vai ser uma loucura esse evento. Você quer estar com a gente nessa? Você quer estar junto nessa energia, nessa avalanche de conhecimento? Então clica no link que está aqui embaixo na descrição e garante o seu ingresso. E teve uma notícia bombástica também no mundo dos negócios. O Ronaldo Fenômeno compra o Cruzeiro. Quando é que a gente ia imaginar que jogadores de futebol começariam a comprar clubes? Esse movimento a gente vai ver muito agora. Influenciadores, grandes personalidades, comprando grandes coisas. Mas a pergunta aqui não quer calar. Será que essa moda vai pegar? Jogadores de futebol comprando time de futebol. Daqui a pouco o influenciador vai comprar o YouTube. Eu não sei, a coisa está ficando louca. Nesse ano de 2021, o Brasil realiza o leilão do 5G. O que isso quer dizer? O 5G vai se transformar numa realidade no Brasil. E para aqueles que não entenderam ainda qual é o benefício do 5G, os carros autônomos e a internet das coisas, que é você ter basicamente todas essas coisas controladas pelo celular, agora vai ser uma realidade. Por quê? Porque a velocidade dessa internet é muito grande. E quando a gente coloca, por exemplo, 4G para guiar um carro, ele não é tão rápido o suficiente, o que pode dar muito erro e você acabar batendo o seu carro por não ter essa velocidade de resposta com o servidor. Com o 5G, carros autônomos e muitas outras coisas vão ser possíveis pela velocidade dessa internet. E esse ano também eu descobri que eu vou ser pai, vou ser pai de uma menina, ela vai nascer no começo do ano que vem. Eu estou muito feliz. Você que é pai, você deve me entender. Eu estou assim, cara, que eu não me controlo de ansiedade para poder ver a minha menininha chegar. Vai ser uma nova fase na minha vida, vai ser uma fase agora de novas coisas, uma fase de nascimento, uma fase de recomeços. Crianças são grandes bênçãos. Eu acredito que esse ano vai ser um ano muito abençoado para mim e para a minha família, agora com a chegada da Manu, nossa filha. E esse ano de 2021 ficou marcado também por todas as pessoas que partiram. Eu falei no começo do vídeo que mais de 500 mil pessoas foram embora por conta do Covid. Mas a gente perdeu também grandes nomes, grandes pessoas não por conta disso. Na área da música, a gente perdeu muita gente, muitos artistas, políticos, pessoas importantes do nosso cenário mundial acabaram partindo desse mundo. E uma pessoa que a gente não pode deixar de salientar é a Marília Mendonça, uma pessoa que era amada por tanta gente, era não, é amada ainda por muita gente, que partiu de uma maneira extremamente inesperada. E a morte da cantora Marília Mendonça deixa para a gente uma grande lição, que a morte não escolhe só os menos favorecidos. A gente pode estar no ápice, no auge do nosso sucesso e mesmo assim a morte bater na nossa porta. E por isso eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que você está vivendo a sua vida intensamente? Você está sendo tudo aquilo que você nasceu para ser ou você está sendo tudo aquilo que dá para ser? Você acha que se você partisse hoje, você partiria no auge ou você ainda partiria tentando realizar seus sonhos, tentando fazer as coisas darem certo, tentando fazer as coisas acontecerem? Então está na hora da gente fazer as coisas acontecerem hoje? Está na hora da gente abraçar as pessoas que a gente ama hoje? Está na hora da gente se despedir hoje, viver como se hoje realmente fosse o último dia? A gente ouve toda vez isso. No final do ano a gente faz as promessas, os votos, eu vou viver esse ano como se fosse o último, eu vou viver esse dia como se fosse o último. E eu quero dizer que muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não terão mais um ano para poder contar essa história. Então está na hora da gente viver a nossa história hoje. Está na hora da gente viver coisas novas hoje. Deus tem coisas novas para você. Você só precisa abrir as portas para o novo de Deus acontecer. Eu quero viver algo novo Que faz meu coração arter de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo